Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu jardim, tudo bem com vocês? Tô vindo aqui hoje pra mostrar pra vocês esse topo que eu ganhei, olha que coisa mais linda, que eu vou encher de suco lindas, ó, meu esposo furou ele pra mim. Pessoal, ó, pense em uma madeira dura, é essa aqui, muito dura, ó, ele teve que comprar uma pecinha pra colocar na furadeira, e é muito dura, gente, essa madeira, muito, mas ele conseguiu furar, ó, meu esposo é tão caprichoso que ele teve a ideia até de colocar essa madeirinha aqui, ó, pra eu poder plantar ali, pra não ficar muito de lado, né, esse buraco, ó, e assim, ó, olha como que ficou legal, aí entre essas espaços aqui, eu vou plantar, e aqui em cima, meu esposo é muito inteligente, gente, graças a Deus, meu braço direito, esquerdo, me ajuda muito, aí olha que lindo, aí ele furou, aí eu tô doida pra encher de suco lindas aqui esse topo, gente, vou mostrar pra vocês um outro que ele furou aqui, ó, vou fazer um, que ficou tipo um coxinho, tá vendo? Vou fazer também, esse aqui também ele furou, ó, tá vendo? Ó, esse aqui é mais alto, ó, ó, aí já comecei a separar umas suculentas aqui, pra ver qual que eu vou usar, ó, tem mais um aqui, ó, esse aqui eu vou plantar aqui, ó, já deixou furadinho também, aí eu vou, tô doida pra começar a plantar, a encher esses troncos de suculenta, isso aqui olha que linda, gente, vai florir, ó, olha que coisa linda, tá vendo? Imagina uma dessa aqui, ó, antes dele furar eu já tava imaginando, ó, olha isso, gente, só pra vocês terem uma noção, mas eu vou arrumar, vou ver onde fica melhor cada uma, sei que eu vou encher esse tronco aqui de suculenta, todos esses que eu mostrei pra vocês, tá bom? Fiquem ligados aí nos próximos vídeos que eu vou fazer ele com vocês, tá? Vou gravar o vídeo aqui, montando, enchendo de suculentas, tá bom, pessoal? Hoje eu só queria mostrar ele pra você, que eu tô encantada com esse tronco, muito lindo mesmo, eu tenho certeza que ele vai ficar maravilhoso, lotadinho de suculentas, o que vocês acham? Então, pessoal, não esqueça de curtir aí o vídeo, tá? Me acompanha aí no canal, tá? Vocês curtindo não custa nada e o YouTube entende que o vídeo tá sendo relevante e passa pra mais pessoas, tá bom? Por isso que eu peço pra curtir. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.